Tá bem lembroso. Assustador. Agora, e essa história que eu nem entendi dessa escola? Dois absurdos em unidades básicas de saúde, né? São Paulo, Rio. São sentados? Vamos pro Rio de Janeiro agora, caixotes no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Esse é o flagrante de alunos de uma escola pública, precisam sentar na sala de aula, não tem carteiras, e assistem a aulas, sim, sentadas em caixotes de feira. Agora, o que é muito triste é que a gente imagina como que essa criança, estudando desse jeito, num caixote, vai conseguir se concentrar. E outra, será que ela tá até sendo alimentada do jeito certo? Se não tem dinheiro pra comprar nenhuma cadeirinha, vai ter dinheiro pra servir alimentação, merenda? A gente sabe que os professores, Cátia, os funcionários, principalmente das escolas públicas, fazem o que pode, se empenham, possivelmente, de alguma forma, acharam até alguma coisa pros alunos sentarem, mas não é o adequado. O governo, o Estado, precisa agir, precisa ter carteira, precisa ter professor bem pago na sala de aula. Os responsáveis pelo Estado, eles sentam nesses caixotinhos? Boas cadeiras, né? Pois é. Priscila Chavera vai falar com a gente direto da redação lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, Priscila. Mas é uma situação caótica. Como que aceitam uma situação dessa, né, no dia a dia do Rio de Janeiro? Boa tarde. Oi, Cátia. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, é uma situação triste, né? A escola que é pra ser um ambiente de aprendizado, de adquirir conhecimento e as crianças precisam viver essa situação, né? E não só essa, principalmente as escolas públicas que estão inseridas nas favelas precisam lidar aí também com uma outra situação que é a violência. E aí eles acabam perdendo muita aula, acabam tendo que adotar um protocolo de deitar no chão pra se proteger ali durante os tiroteios que acontecem, inclusive, nos horários de aula, Cátia. Realmente uma situação triste. E você sabe o que eu acho mais triste ainda do tudo que você já falou, Priscila? Que as crianças acabam convivendo e achando até normal que faz parte do dia a dia um tiroteio. Então é triste, né, Alex? Porque a gente vê uma realidade que seria, pra deixar todo mundo espantado, sendo aceita como fazendo parte do nosso cotidiano. É terrível. A Priscila falou muito bem, né, Priscila, dessa questão de tiroteio e tal. Porque hoje, cedo, né, isso a gente teve uma operação, uma troca de tiros pesada no complexo do Alemão, pessoas feridas, bandidos, alguns capturados, mas as crianças ficam ali reféns, né? Exatamente. Hoje, só pra se ter uma ideia, pelo menos 60 escolas não abriram. Isso equivale a dizer que pelo menos 20 mil crianças ficaram sem aulas no complexo do Alemão, no complexo da Penha, que são comunidades da Zona Norte, fora outras 7 comunidades também pra onde a mega operação da polícia militar se estendeu, né, pro combate ao crime organizado. Então essas crianças, elas acabam sendo duramente impactadas durante o ano escolar, não conseguem aprender como deveriam e aí lá na frente a gente vê evasão escolar, a gente vê tantos outros índices tristes, mas que refletem a realidade, né, não só do Rio de Janeiro.